Camila e Lauren vão estar no mesmo lugar. Seria a Lauren uma ex-maconheira? E a história por trás da capa do novo single da Lauren? Isso e muito mais agora no Plantão Sapatão. Gente, seguinte, mais um Plantão Sapatão no ar. Luiz, eu tava lavando o cabelo. Ai, gente, eu também tava lavando o cabelo, sabe? Não tenho nem roupa pra vir aqui dizer a vocês uma coisa diferente. E assim, vocês me conhecem e sabem que eu não tenho compromisso nenhum com a verdade. Não sou Jesus, não sou Deus, não sou a verdade, ok? Aqui eu venho mesmo pra o quê? Passar o negócio do tempo. Tô esperando meu cabelo secar, né? Botei até o ventilador aí, não sei se vai tá pegando aí. Não sei se vai tá focando no meu ventilador, menina. Mas assim, botei porque tô esperando meu cabelo secar, entendeu? Porque tá difícil. Enquanto meu cabelo não seca, a gente tem que conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo de Cameron Shipper. Porque existe o mundo, existe o submundo e existe Cameron Shipper. Então assim, já liga teu modo Alice, tá? Que eu não tenho obrigação nenhuma com a verdade. E vem comigo se deliciar com teorias, com coisas da nossa cabeça. Ah, Luiz, você tem problemas mentais? Tenho problemas mentais. Se eu não tivesse problemas mentais, eu não estaria gravando um vídeo aqui sobre Cameron, gente. É a realidade. E hoje eu vou começar com a bomba maravilhosa, que é a seguinte. Camila e Lauren vão estar no mesmo lugar. Como assim, Luiz? Vai acontecer a premiação do iHeart, tá? E todas elas estão concorrendo. Então assim, se tiver uma apresentação, né? Uma distribuição de prêmio, um negócio, elas vão estar lá no mesmo lugar. A não ser que um evento que, né? Que tá... Ah, eu tô de boy. Não vou, querida. Bota uma absorvente nessa checa. Pelo amor de Deus. Não falta o evento. E assim, não é só, né? Camila e Lauren. Todas as meninas da Fifth Harmony estão concorrendo. Inclusive, as meninas da Fifth Harmony estão concorrendo entre si, né? Lauren, Dinah, Normani e a Ali estão concorrendo aí de melhor solo break up. Coisa assim, gente. Tá concorrendo. Luiz tá votando em quem? Eu não tô votando em ninguém. Tudo bom. Primeiro porque eu não tenho tempo pra estar votando mais, tá? Segundo, se eu estivesse votando, eu não estaria votando na minha conta real do Twitter. Eu estaria votando no meu UFC. Não é verdade? Pra ninguém saber em quem eu tô votando. Você tá me entendendo? Pra depois eu não ter borburinha. Terceiro, gente, eu não tenho nem roupa pra isso, gente. Eu não tenho nem roupa. Ai, eu não tenho roupa. Eu não tenho cabelo pra escolher uma das meninas da Fifth Harmony pra votar. Essa é a verdade. Pra mim, tirava tudo isso, juntava tudo, botava Fifth Harmony de novo. Falando nisso, né? Normani e Lauren amanhã, dia 11. Pelo amor de Deus, gente. Vamos divulgar isso aí. Divulga as duas, pelo amor de Deus. Outra coisa que vai ser divulgada é Camila Carbeiro em estúdio. Porque assim, vai fazer um ano que saiu o primeiro álbum da Camila. E parece que vai rolar alguma surpresinha aí. Aí você me pergunta, Luiz, será que é música nova? Pode ser música nova. Será que é um especial aí pro CC1? Não sei. Será que é mais um diário do CC1? Porque Camila lançou 300 documentários, não é mesmo? A indústria de documentários ficou nas costas da Camila em 2018. Então, será que é mais um documentário? Será que é um especial? Será que é uma música nova? Será que é algum remix de Ravena? Versão forró, funk, funk... Camila, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, querida. Eu amo o CC1. Tá? Ó, tá no meu coração. Mas assim... Ravena nunca mais, querida. E ainda falando, né, nas meninas e tudo junto e tudo mais, a Normani tava dando entrevista e perguntaram a ela qual foi a última menina do Fifth Harmony que ela conversou. E sabe o que ela disse? Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu vou pegar até uma fruta aqui. Ah, Luiz, você gosta de fruta? Gente, gostar, gostar. Eu não gosto muito, mas tem umas frutas que eu gosto. Essa aqui eu não sei nem o nome, tá? Não tenho nem roupa pra comer essa fruta, mas eu como. Porque eu gosto. É azeda, mas é gostosa. Eu gosto. A Normani diz que das meninas, a última que ela falou foi a Camila Cabelli. O último membro do grupo que eu falo com, provavelmente seria a Camila. Sim, eu só vi ela no Jingle Ball. Quer dizer... Chupa! 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 Hate maldito! Você tá me entendendo? Que fica aí dizendo que as meninas têm rivela. Ai, não gosto. Não se gostam. Meu amor. Pega um cabo de vassoura, enfia no céu orifício. Uma outra coisa maravilhosa, gente, que eu queria comentar aqui com vocês, tudo bom, é que a nossa amiga Lauren Horeg é uma ex-macunheira. E aí você me pergunta, como assim, Luiz? A Lauren fez uma live, gente, onde ela diz que fazem oito dias que ela não fuma aí o cigarrito do capeta. Ou seja, será que ela é a Universal? Oi, meu nome é Lauren Horeg. Eu sou atriz, eu sou cantora, eu sou compositora, eu sou mulher da Camila Cabello. Eu sou a Universal. Ex-drogada que fala. Pelo amor de Deus, Lauren, você só me dá orgulho, querida. Eu bem que gosto de você, maconheirazinha. Mas vai ser melhor assim, Lauren. Deixa pra fumar quem tem pra fumar. Não fuma, querida. Ou então você me enrola no negócio e você me fuma. Tem bastante coisa aqui pra você fumar. Com todo respeito a Camila, é lógico. Ai, que gostoso, Lauren. Vai, Lauren, com tudo, querida. E, gente, se eu disser a vocês que Lauren respondeu a Cabello. Isso mesmo, querida. Cabello do Brasil. Isso mesmo, querida. Gente, a Lauren foi lá dizer, Ah, eu te amo, Brasil. Pra uma menina que tem um arroba, Cabello no nome. E ela ainda fala, te amo, Brasil. Camila meio brasileira. Você tá me entendendo? Quer dizer, junto os sinais, caralho. Junto os sinais. Fica ligado nos sinais. Porque, vamos pros fatos. Primeiro, Camila tem o negócio de Cabello no nome. Segundo, que ela tá falando do Brasil, caralho. Então, assim, junto os fatos. Camila meio brasileira, Brasil. Ai, que gostoso. Camila, né, de tudo. Gente, só vamos ver quem não quer, gente. Quem era a Lauren Herag? Lauren, que, ó, não podia ver Cameron no nome da pessoa. Não podia ver Cabello, não podia ver Cabello Reg. Não podia ver. Hoje em dia ela até responde, ó. Hum, tá sentindo cheiro? Hum, que cheiro gostoso. É cheiro de couro, caralho. Por falar em cheiro de couro, é o seguinte. Lauren lançou já a capa do single dela, né? Uma obra de arte, né? Até porque, como a Helena Gandhi já vem dizendo, Deus é uma mulher. Se é uma mulher, é Lauren Herag. Ponto. Tá aí, dito aí o negócio. Mas, assim, o seguinte. A inspiração pra essa capa é na mitologia romana. Onde é que eu fiquei sabendo disso? Nos livros de história? Não, no Twitter. Eu vi a menina lá explicando isso. É verdade? Não é verdade? Eu não sei. Mas, assim, eu vou dizer que é verdade porque, assim, o vídeo é meu e o que eu tô dizendo é que é verdade. Mas não tenho obrigação com a verdade. Você já ligou o seu modo Alice, não foi? Então, assim, vamos dizer que é verdade. Mas vamos comigo. Na mitologia romana, Vênus foi obrigada a casar com o Vulcano. Vulcano, que era o deus mais feio do Olimpo. Mas ela era apaixonada por Marte. Another woman, ó. E aí, gente, com essas informações, o que é que me vem na cabeça? Vênus foi obrigada a casar com o Vulcano, que era o deus mais feio. Feio do Olimpo, isso é verdade. Vulcano é horrível pra caralho. Você tá me entendo? Mas ela era apaixonada por Marte. Você tá entendendo a referência? Ou você quer que eu desenhe Pirocanize, filho da p***? Porque se você quiser, ó, eu tô aqui, ó, com um negocinho pra desenhar pra você, Pirocanize. E, ó, Thay, teu c***. Porque, gente, o tempo todo a gente tá dizendo, Lauren, Thay, é horrível pra caralho. Mas a bichinha tá sendo aí obrigada. Você tá me entendendo? Agora faz tudo sentido, gente. Faz tudo sentido. Sabe a teoria do Sol e da Lua? Agora nós temos a teoria de Vênus e Marte. E ainda tinham boatos que os Cameron Shippers estavam na pior. Ah, 2019. Ninguém shippa mais Cameron. Ninguém acredita mais em Cameron. Não tem mais teoria. Não tem mais nada. Tem sim, caralho! Mas assim, gente, lembrando que isso é só teoria, tá? Pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser só coisa da minha imaginação. Por que sou esquizofrênico, não sou? Então é isso. Mas agora, quero saber de você. Esse negócio aí de Vênus e Marte, tem alguma alegação? Ah, Luiz, eu achei que você viajou nessa ideia. Ou não, Luiz, realmente tem sentido isso aí? Comenta aí embaixo, eu quero ficar sabendo. Ou você não tem... Ah, Luiz, eu não tenho nem roupa pra comentar no vídeo seu. Claro que você tenha imunda. Aqui você nem precisa de roupa. Você pode pelar no mês, você comenta. E esse negócio aí da Lauren, que não é mais maconheira? Como assim, gente? Porque a gente só conhece a Lauren maconheira. Aí agora vai ser uma nova Lauren? Vai fazer igual a Taylor Swift? Alô, eu gostaria de falar com a Lauren? Desculpe, a Lauren não pode atender no momento. Por que não, viado? Oh, que x-d. Ah, gente, se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou. Já vou.